Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, essa espada aqui galera, muito da hora hein, ó Galera, esse item já está disponível agora, galera, com 250 cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item galera, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer, beleza? Vamos lá então pro mapa Então galera, é o seguinte, você vai entrar no mapa, vai ter um tempo aqui, tá vendo? Galera, tá rolando um tempo ali, você vai ter que acordar dois minutos, aí vai selecionar uma pessoa Galera, é aleatório, galera, é global, entendeu? Não é uma pessoa pro servidor, beleza? Ó, vai escolher ali, vamos ver Já escolhi alguém aí, global aí, vai escolher uma pessoa, entendeu? É assim que funciona, se caiu o seu nome, você vai tá ganhando o item, certo? Como não caiu o meu, eu não ganhei nada Galera, então é assim que vocês ganham o item, só ficar aqui aguardando De dois em dois minutos, vai sortear uma pessoa aleatoriamente, galera Se caiu o seu, beleza, ganhou Se não cair, você vai ter que acordar até cair Galera, vou tá deixando o link do item, vocês clicar lá no item No link do item e ver quantas cópias tem, beleza? Pra vocês não ficarem aqui perdendo tempo Se tiver 250, já pode sair fora do mapa Que não tem mais chance de pegar nenhuma Mas se tiver menos de 250, entra aí que você tem a chance de tá ganhando o item, beleza? Galera, então é isso Pra quem quiser tá tentando pegar esse item Vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, galerinha Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!